A nossa arquiteta mandou uma mensagem falando que o revestimento da parede inteira da sala foi quebrado para a gente dar um pulo aqui para vir ver. O pinguim foi um presente que eu dei para ela, pela simbologia que tem o pinguim, porque falam que o pinguim é um ser que só tem um par durante toda a vida dele. Então, quando eu dei o pinguim para ela, eu dei o presente, acho que até hoje, tirando a Nina, que é o presente que ela mais gostou no nosso namoro inteiro. Ela leva para onde a gente vai, ela está junto, todos os nossos amigos conhecem o pinguim. Brincadeira, é que assim, uma vez fui viajar nós três, aí eu fui atrás do carro, e aí eu dei o pinguim e ela falou, não, me dá para o pinguim, a gente brigou, e aí toda vez eu zoou esse pinguim dela, só que o dela está muito zoado. Aí a gente comprou nós. Ela dorme comigo todos os dias. É, ela vira com ele direto. Um dia que a gente foi no Círculo de Solé e assistiu um espetáculo, eu fiz o pedido oficial, com a aliança, tudo certinho. O primeiro casal representou o momento que a gente se conheceu, que foi na praia, que foi onde a gente ficou pela primeira vez e dali começou tudo. Música Não sei explicar, mas cada pessoa foi entregando um presente que tinha a ver, e aí eu não aguentei, comecei a chorar mais bem. Música Eu não esperava que você pensasse em cada detalhe, foi incrível. Foi muito mais do que eu imaginava. Música Enquanto uma porta fechou a cara, foi a porta que escancarou todo o resto. E hoje eu falo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Essa porta que se abriu e esse mundo novo que começou pra mim. Música Música A chave representava o nosso apartamento. Segundo ela, até o fim do ano a gente já tem condição de estar morando aqui no apartamento. Música 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 Por isso eu chamei todo mundo aqui, as pessoas que a gente ama, que fazem parte da nossa vida. E eu quero escrever um novo capítulo dessa nossa história. E eu quero escrever junto com você. E pra escrever esse novo capítulo, eu tenho que te fazer uma pergunta. Música 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 Cara, você quer casar comigo? A CIDADE NO BRASIL A gente tem uma sintonia muito grande, a gente gosta das mesmas coisas, pensa nas mesmas coisas. É tudo para mim. A CIDADE NO BRASIL